Olá galera, beleza? Matilas Guerrero aqui, transformando o vídeo, que bom. No vídeo de hoje, eu vou botar vocês no gameplay da Bacuta Secundária. Olha que bizarro que aconteceu, galera. Vou até baixar um pouquinho, beleza? Eu vou deixar seguir assim em 2x. Eu vou botar uma galera com interessante, né? O bagulho, vai ser legal. Lá na morte subida, eu vou botar isso com a galera. Aquele era só um pouco bem precedente. Eu vou botar o vídeo. Eu tô gravizando. Eu vou botar o vídeo. Eu vou botar o vídeo. Eu vou botar o vídeo. Eu acho que falo isso com a gente fazer assim. Eu acho que eu vou avançando novamente. Eu vou me dar o vídeo novamente na torre. Eu vou botar o vídeo aqui fora. Olha só o outro Vamos começar aqui, fica as putas, as duas três drivões É isso que eu tô ficando, olha só, as duas três drivões Vamos ver se a nova dá um hit lá, acho que eu vou salvar a patria aqui do lado Então a gente vai na... não, vamos por lá, melhor E se eu nas coisas, ele veio aqui pra tirar os genitos Vou ter duas vezes, se eu ligar, duas vezes Agora, na minha outra cadeira Cê tá acontecendo aí, olha só Tô vindo avançada, as duas três não caíam, olha só Eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater muito nessa torre Olha a torre nuque, eu entende? Pegou agora, de 56 Já chegou de a hora, olha só, cara, é agora, repara só, que impressionante É agora, eu vou te bater, olha só as duas flechas A wee, quando o Berville se crie e a morte se crie e a morte se crie e a morte se crie, continue Sério? A morte se crie e a morte se crie e o outro, isso vai ficar bizarro Continua o outro, ele se crie e o outro, isso vai ficar bizarro Deus não é o outro, eu sou amante A gente vai dar essa batalha, então vai dar uma batalha no centro. Vai acabar batalha, quando a gente vai ver o filho, ele vai bater aí agora. Quando ela bater a gente vai ver, ele não achou. Mas o bolo que ele vai der na pãe. Mas, velho, de que não foi muito claro, cara? Os dois dois foram com medo, esse mundo. E ele fica assustado. Pela visão dele ficar melhor, como é a opinião. Pela visão dele ficar melhor também. Mas, foi bizarro. Por Deus, dá um replay. E vamos agora fazer esse baú na coroa. Que não dá, do dois versus dois. Ok, esse aqui tem que bagulho, que eu tô com o moleque de... Com o esqueleto, tem que bagulhar, tem que bagulhar, tem que bagulhar e bagulhar. E que bom, tá, galera? Tem que desce e bagulhar, tem que bagulhar que a gente traz. Isso vai avançar. Ih, caramba! Tem que desce e bagulhar, tem que bagulhar. É um pouco de bagulhar. É um pouco de bagulhar, tem que bagulhar, né? que é como que o caminho acha que o que é como a gente ela precisa de bastante abrir é isso, ela vai estar aqui ele vai aparecer tudo sur o carro ele vai estar bem ele vai estar bem ele vai estar aqui ele vai estar aqui ele vai estar aqui O que você quer ver? O que você parou é que ele diz Vou rir aqui um pouquinho É que ele morreu, ele vai dar uma búchita Ele vai dar risco pra tudo ele ficar por aí Deve ser um pouquinho Ele vai defender essa bruxinha, sei lá A Búchita A Búchita E o azul vai defender esse bar Esse é o bar A Búchita A Búchita Eu preciso voar agora, hein, cara Cuidado que aqui tem cura, eu acho que a cura que vai continuar ali, cara E morre, eu não morre, eu só tô rindo, eu vou pro caralho Mas tem cura, cara Eu vou levar os meus dragões aí E muito bem pra eles Eu quero que vocês vão ver Eu quero que vocês vão ver Eu vou levar uma galera Eu vou levar você, eu vou levar você, eu vou levar você Muito bem, agora, parabéns pra eles Serrões, eu sei que vocês encerram um pouquinho Eu acho que aqui é muito dujadinho Olha, meu Deus, olha Eu não me encerroi, eu não me encerroi Eu não me encerroi É um pouco de velocidade A dufense Eu vou levar Dufense 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 E aí 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 As frizzas Olha a mão, o que pegou? Mas como é que vai ter de novo? A gente vai ter um esqueleto que é um esqueleto boa E os zapos daqueles Cara, agora elas ficam muito rujando só Caramba Qual a gente desse lado que é? Que é um pago, né? E agora já é, né? Acabou Acabou, é maluca Acabou, acabou 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 Eu disse que o técnico já foi maluca Está funcionando Então deixa... Agora vamos crigir E isso aqui é o cliro h povo E isso aí é o cliro, eu vou terminarKS Agora vamos Agora vamos Lata vamos E aí Ele vai segurar ele Então adora cal sofrer o débileiro Chever O bagulho tá rifeando ali, né cara? Morreu ali tudo? Tá Eu sei melhor aí, cara Vai depender o cara Eu tenho que dar uma localidade, eu tenho que ver o que o céu não pode ser o que o do gênero Mandeado! Mande! Mandeado! Eu vou botar aqui também Que bom! Vou fazer bala corante Pode mais uma Eu tive bastante bala Eu tô com os corollis do bala Peraí eu tô com os 9 Essa coisa ficou bem legal No meu zap, eu quero comprar uma caixa lendária que não apareceu, eu comprei um leador, quero comprar outra, cadê? Um leador, o leador inclusive, acho que a caixa é da beleza desse deck, de lugar, de repente, dá a cura. Faz um teste aí, um leador no lugar da cura. Esse leador não tem aqui, mas é o mais desafio, porque é o principal que é muito orgânico, mas que eu tenho. E aí, você está indo para o que virou. E aí, você está indo para o que virou? Eu não sei o que virou. Eu tenho que ver se ele for como o ciclo tem que estar com o reciclo mal. Eu tenho que ver se eles vão para o que virou, eu tenho que ver se eles não chegam para o que virou. Eu estou salvando por cima e eu estou vendo... É preciso que o gerador é mais gosta que os animais do trabalho. Mas eu vou se matar ali E que tem ele vergonha com a cabeça adora Que não é bom vergonha E ele adevo tudo para ser fechado Eu vou matar essa roxirinha O vado não bate, ele chega bem pertinho Vem, acabou... Acabou ali Ficou demais, galera Ficou demais E a fecha aqui Ficou demais Se treinou o voo Tem o voo que tá no voo que tá fazendo E ele tá na coisa com o voo que tá valendo E ele achou que ele se atinge E ele ganhou pra saber que ele fez Então ele vai morrer Aí ele vai morrer Ele vai morrer Aí ele vai morrer É mesmo que ele vai morrer É mesmo que ela se atende Nossa, não vai ser melhor Que essa é a rosa Esse de vescigo aqui, olha Esse de uma bola pra bruxa Eu tô fazendo muito risco, eles vão me sentir isso O que é que é doido, cara? Oh, não, 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 não... Ai, você vai gravar no que aconteceu. Ai, cara, tem medo... Cara, eu viei pra outro lado que pensei. Porra, vai atacar a tranca ali, isso aí, agasta tudo do que lá. Ai, mãe, vamos a cair de infinity da luta, cara. Bem, vamos pra mais uma aqui, então. Vamos ficar pra cabeça aqui, né? Vai, 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 vai pra um gélite, vai, 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 vai. O que é isso? Area 2, 3, 4 e aí... He is where for 5. Tôothoria... Pois né, Grace? Mas como você trabalha? A Stephen Bolsonaro diz há não. Na hora de assassino Deixa eu filmar uma bozada aqui Vou pegar uma bozada ali Vai bater porque eu perdi ele Olha, eu vou me chamar aqui Eu acho que ele mexe Eu vou mexer Eu vou abrir esse balzinho Eu vou abrir esse balzinho Eu vou abrir esse balzinho O que é a capa de vocês? O que é isso? É um espelho bem distante. Muito lindo. Vem de Esqueletos, vem época, de Esqueletos. Pega. Mas você sabe que o Bavileiro Dado fica piscando. É isso aí que eu vou ficar por aqui. Eu não tô sempre entrando até aqui. Eu tô no Trevino do Criador aí, meu recorde. Trevino 169, eu fiquei perto de Trevino dos Anos. É um deck de plástico que eu uso. Você tem que aqui. Perguntar na capa de Vodés. Vocês viram ficar por aqui. Muito obrigado a todos os que vocês viram até aqui. Valeu, vamos nessa. Fui.